Olá pessoal, uma das minhas melhores viagens literárias foi feita com o livro A Montanha Encantada de Maria José Dupré da coleção Cachorrinho Samba. Era este livro, porém com uma capa diferenciada, porque essa aqui é uma nova edição. Lembro-me que foi indicação da professora para uma atividade de literatura. Quando a minha mãe chegou com o livro, fiquei super curiosa para saber por que A Montanha Era Encantada. Quando comecei a ler, não conseguia mais parar. Era muita curiosidade para saber o que se passava dentro do livro. E depois de algumas páginas, eu já estava junto com os personagens dentro da montanha. E quando finalmente terminei de ler o livro, ficou o gostinho do imaginário, o gostinho de fazer uma viagem dentro de uma montanha sem sair do sofá de casa. A minha melhor viagem literária foi com o livro O Menino Maluquinho, do autor Ziraldo. Eu me lembro que a minha mãe ganhou de uma amiga, então ela nos contava trechos do livro. Assim que eu aprendi a ler, o primeiro livro que eu quis foi este, O Menino Maluquinho. Ah, eu viajava nas traquinagens daquele menino. Ele conseguia transformar o feio em bonito, o triste em alegre. Quando eu estudei os anos iniciais do ensino fundamental, eu não tive muito contato com os livros literários. Mas as histórias contadas pela minha professora, através de uma cartilha, caminho suave, marcaram a minha vida naquele período. E um conto que eu nunca esqueci foi Os Três Porquinhos, escrito por Joseph Jacobs. A professora contava a história aos poucos. Era uma história fragmentada, mas, mesmo assim, eu viajava o tempo todo na história. Com certeza, esta foi a minha primeira viagem literária. E o que ficou desta viagem foi o gosto e o encantamento pelas histórias e pelos livros. A minha melhor viagem literária foi com o livro O Pequeno Príncipe. Lembro-me que este livro veio parar nas minhas mãos através de uma grande amiga. Quando comecei a ler, viajava junto com o príncipe em busca dos novos mundos e inúmeras descobertas. Depois de algumas páginas, percebi que ele conheceu diversos personagens que em seus próprios mundos muito ensinou ao garoto e tem muitas coisas a nos ensinar. E no final, o que ficou foi o essencial invisível aos olhos, que devemos cultivar o amor e a amizade.